Música Eu já fui no Carnaval na Avenida, no Trio, no Pelourinho e agora eu vim aqui ó, no Carnaval do Ilê Isso, é tarde demais, vô Seja no Carnaval ou em qualquer outro lugar, eu quero estar sempre presente E aí, o que você achou do nosso novo amigo? Tá aí, gostei Esse aqui eu conheço de outros carnavais Música 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 Música